Desde que o mundo é mundo, mudanças sempre aconteceram. A novidade das últimas décadas foi a velocidade com que as mudanças passaram a acontecer. Assim, quando no início dos anos 60 o Brasil criou o seu Instituto Nacional de Pesos e Medidas, não se poderia imaginar que o INPM teria pouco mais de 10 anos de vida. As mudanças na ciência, na tecnologia e nas relações de consumo iriam impor em 1973 a substituição do INPM pelo Inmetro, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que agregou ao sistema novas ferramentas para prover confiança em toda a cadeia produtiva, trazendo mais qualidade para o cidadão consumidor e maior competitividade para a empresa brasileira. Confiança nas medições e nas ofertas de produtos e serviços, confiança nas relações entre as empresas e o cidadão e confiança nos processos de gestão e do meio ambiente. Este é o trabalho do Inmetro. Hoje, não se passa um dia sequer que o Inmetro não se faça presente na vida de cada cidadão consumidor brasileiro. Parece exagero? Parece, mas não é. Vamos dar uma rápida passeada pelas principais áreas de atuação do Inmetro e conhecer um pouco as suas atividades. E depois, nós voltamos a essa afirmação, para ver se ela pode ser considerada um exagero. Na área da metrologia científica e industrial, o Inmetro realiza pesquisas de sistemas, equipamentos e métodos de medição e desenvolve padrões de medida e sua manutenção nos níveis mais elevados, assegurando o adequado funcionamento dos instrumentos de medição usados nas pesquisas, na produção, nos ensaios e na indústria em geral. Este trabalho é executado em 27 laboratórios nas áreas de metrologia mecânica, elétrica, ótica, materiais, química, biológica, acústica e de vibrações e térmica, a qual é a exatidão nas medições. E é exatamente isto que os laboratórios do Inmetro, localizados em Xerém, município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, oferecem. Através de suas atividades de metrologia legal, o Inmetro fiscaliza todas as atividades das relações de consumo que envolvam medições, unidades de medida, instrumentos e métodos de medição. Seu principal objetivo é proteger o consumidor e permitir a concorrência justa nos mercados. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nas relações econômicas, ou seja, um quilo de arroz deve ter um quilo, um litro de combustível, um litro, e assim por diante em todas as medidas realizadas na presença do consumidor ou antecipadamente, caso dos chamados pré-medidos. Outra área relevante do Inmetro é a que se dedica a melhorar a qualidade de produtos e serviços das empresas brasileiras, através de um sistema conhecido como avaliação da conformidade, que é um procedimento que objetiva prover adequado grau de confiança em um determinado produto mediante o atendimento de requisitos definidos em normas ou regulamentos técnicos. Os programas de avaliação da conformidade, conhecidos como certificação, desenvolvidos pelo Inmetro, têm como foco a segurança, a saúde do cidadão e a proteção do meio ambiente. Os resultados destes programas são centenas de tipos de produtos com conformidade avaliada pelo Inmetro. Os públicos-alvo deste serviço são o setor produtivo, as autoridades regulamentadoras e os consumidores. Quando uma indústria ou qualquer outra atividade solicita a uma certificadora acreditada pelo Inmetro uma avaliação da conformidade, é fundamental que essa avaliação seja confiável, ou seja, feita com competência técnica. Para isso, o Inmetro planeja, dirige, orienta, coordena e executa as atividades de acreditação de organismos de certificação, inspeção e laboratórios de ensaios e calibração. Acreditação é atestação formal por um organismo independente da competência, imparcialidade e integridade de organismos de avaliação da conformidade e agrega valor aos certificados de conformidade. O Brasil é gigantesco e a presença do Inmetro em todo o país é feita através dos institutos estaduais de pesos e medidas, que integram a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, coordenada pelo Inmetro. O Inmetro orienta, cria normas de procedimento e um alinhamento na atuação da rede, garantindo a confiança nas medições para que as unidades produtivas de todo o país tenham as ferramentas necessárias para o cumprimento da lei e o aperfeiçoamento da qualidade de seus produtos e serviços. O Inmetro mantém um permanente e intenso relacionamento com institutos e organizações internacionais, com o Ministério das Relações Exteriores, com a Agência Brasileira de Cooperação e com demais instituições governamentais. A ação do Inmetro fortalece o comércio internacional do país por meio do intercâmbio de experiências e demais atividades de assistência com outros países e com os exportadores brasileiros. Ele exerce um papel fundamental na cooperação técnica com diversos países da América do Sul, Caribe e da comunidade de países de língua portuguesa. Para enfrentar os desafios resultantes do desenvolvimento tecnológico, o Inmetro está orientado no sentido da inovação em um processo de permanente relacionamento com a indústria para identificar suas necessidades e oportunidades. Locos de conhecimento, o Inmetro é instrumento de apoio à inovação, qualidade e competitividade das empresas brasileiras nos mercados interno e externo. Falar de todas as atividades do Inmetro em pouco tempo é difícil. O que você acabou de ver é apenas um pouco de tudo o que o Inmetro faz. Agora vamos voltar àquela afirmação do início. Você lembra, eu disse, que não há um dia na sua vida que você não utilize de alguma forma os serviços do Inmetro. Qualquer produto industrial que você utilize tem o Inmetro presente. Qualquer consumo que envolva peso ou volume tem o Inmetro presente. Qualquer atividade que envolva algum tipo de medição tem o Inmetro presente. O Inmetro está todo dia com você, trabalhando para que cada vez mais o Brasil produza com qualidade para você. o Inmetro presente. A importância da água hamm enjoyable para você. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto